Eu sou muito competitivo, mas sou competitivo num nível normal, eu acho, eu não sou de brigar, de discutir e também na final, quem podia acompanhar ela estava super tranquilo, porque uma repercussão enorme perante a Globo, que é uma empresa enorme, uma audiência enorme, estava para todo o Brasil, então se eu ganhasse ou não, já estava na final, já estava feliz, estava bem tranquilão com isso. Legenda por Sônia Ruberti